A Polícia Federal deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira a Operação Açougue. O alvo, Desarticular, uma quadrilha que agia no tráfico de drogas no estado do Piauí, Goiás e Distrito Federal. O trajeto da droga, um dos principais alvos da organização, que é um fornecedor que ele fornece para o sudeste todo, que está preso, que é o Fabiano, ele pegava a droga com os fornecedores do Paraguai, levava até Brasília e de Brasília era encaminhada aqui para Parnaíba. Foram quase dois anos de investigações. Durante o percurso, mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas, pertencente ao grupo que tinha como cabeça no Piauí, os irmãos José de Souza Carneiro, o Zezinho, e Luiz de Souza Carneiro, o Luizinho. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal, aos poucos, foi montando o quebra-cabeça. A droga era fornecida por Fabiano Silveira da Silva, conhecido por Pesadelo, considerado um dos maiores traficantes do centro-oeste do Brasil. O fornecedor que foi preso na cidade de Caldas Novas, ele distribuía não só para Parnaíba, mas também para o interior da Bahia, capital, para Salvador também. Para você ter uma ideia, ele negociava por mês algo em torno de três toneladas de maconha. O grupo é considerado uma das maiores quadrilhas já presas na região norte do estado do Piauí, e tinha ramificações em outros estados do Brasil. Os irmãos Zezinho e Luizinho contavam com o apoio na região norte do Piauí de Adriana Gomes Sobrinho, Flávio Antônio Nascimento Souza, tido como braço direito de Zezinho, e Maria do Livramento Pinho da Silva, conhecida por Menta. Ao ser conduzida pelos agentes da Polícia Federal, a acusada ainda debochou da operação. Vocês estão ficando doido? Eu fui preso porque eu estava fazendo estripetismo, lá na Guarito. Eu estava fazendo estripetismo, me pegaram fazendo estripetismo, tirando a roupa. Embora as investigações apontem Zezinho como um dos responsáveis pelo grupo, ele nega a participação. Eu não sou responsável de nada não, doutor. Você que deu os tiros naquele dia lá daquela situação? Rapaz, eu só me defendi dentro da minha casa. Recentemente, Zezinho trocou tiros com dois homens na porta de casa. De acordo com as informações, os homens tinham vindo de Brasília a mando de Fabiano para cobrar uma dívida de drogas, que estava pendente com a organização. Esse daí é o principal fornecedor e foi a pessoa responsável por ter mandado o Glauter, que foi preso aqui em Parnaíba, junto com o Tiago, para poder matar o Zezinho, para fazer uma cobrança da droga e, consequentemente, na hora da cobrança, deu uma confusão e, no final das contas, quem foi vitimado foi o Glauter e o outro. Conseguimos apreender muita droga dele, consequentemente, descapitalizamos e ele ficou devendo muito o fornecedor. Então, os caras vieram prestar conta com eles aqui. Durante a Operação Açougue, 14 pessoas foram presas, 8 em Parnaíba, 2 em Brasília e 4 no estado de Goiás.